Toda a dança usa o branco, os autores atingiram O que fica lá tem que voltar A atenção, seus braços, tudo bem de cima Desde o batalho, seu pai vai soltar A expressão do rosto Como é que avisa lá 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 Eu morri E aí e volo Vem lá E vai Baixa, cima Baixa, cima Ta 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 Avisou-la que eu vou chegar mais tarde Vou me chutar, olha o branco que é da alegria É que vou brincar com dificuldade O instante do recuou nos quatro cantos Eu perco de fico todos os segundos Nossa gente é que me diz, é que me alcança Os vingos se afinavam na fria Os seus índios se falam no tom do canto Toda a luz do sacafã, os sabores ativistas E o braço, um, dois, vai lá A, 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 eita Se fecha o corpão, que não vai mais sobrar A espécie do recuou nos quatro cantos E o braço de cima Avisou-la, avisou-la que eu sou Avisou-la que eu sou Avisou-la, avisou-la que eu sou Avisou-la que eu sou Avisou-la, avisou-la, a, 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 a Avisou-la que eu sou A Cisala, leva o trio A Cisala, A Cisala Bonito demais Isso nasce em cima Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A Cisala que eu vou chegar na tarde Com isso o valor Eu te quero apetirar É que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Oische Eu te amo Eu te amo A primeira pista O preço da prova A indexação correta Como que é? Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá, avisa lá Agora eu quero que vocês andem Um, dois, três, quatro Um, dois, três, e cá Um, dois, três, e aí, tá Todo mundo morreu Morreu tudo mais Quero ver cantando comigo! Suja cargas e suja todos em seu czas e meu fico Pem filca e pênis em seu casco Tá bonito?! Um beijo voltou, um beijo vai só estar Os dois braços em cima… Vem lá!! Affita lá, affita no baú Affita lá, dou vô Affita lá, affita lá, namorado o chinê Sabe as mã 不xail Demais!